Tantos, Curitiba, América Mineiro, nas primeiras seis rodadas a gente tá pegando três times que vieram da Série A. Pesado, hein? Bora pro pré-jogo? Porque hoje tem Curitiba e Guarani. Vem comigo! Fala nação bugrina, torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que sempre nos acompanham, sejam muito bem-vindos a esse pré-jogo de Curitiba e Guarani que se enfrentam hoje, nessa terça-feira, às 21h30, lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida terá a transmissão do canal Esporte TV e Premiere. É... uma das novidades é que teremos live no intervalo. É... no último jogo a gente já fez, o pessoal bateu um papo, aí surpreendeu, foi bem legal. Então eu vou deixar aqui em cima o cardzinho pra vocês entrarem e já deixar ativado a notificação pra vocês entrarem na live do intervalo pra gente conversar, tá bom? Bom, pra começar então, ó, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Agora, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, porque a gente tá com a nova promoção. O like é importante pro que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e mande pra mais pessoas. Se inscreva no canal porque quando a gente completar 2 mil inscritos, vou sortear um vale-presente da Guarani Store. Um vale-presente no valor de 300 reais. Dá pra comprar uma camisa e mais alguma coisa aí, hein? Então, ó, peça pro pessoal todo se inscrever pra gente chegar logo no 2 mil. Tá com 1.400, já é... Vai rápido, hein? Bora lá. Bom, o Guarani terá um duelo bastante complicado essa noite com o Curitiba, né? Nesta terça-feira, 21h30, lá no Couto Pereira. No sábado, como vocês já sabem, o Guarani venceu por 2x0 o Botafogo de Ribeirão Preto. E aliviou um pouquinho, né? Porque a gente não vinha ganhando, conseguiu a primeira vitória. E isso a gente chegou aí a três pontos e ainda está na zona de rebaixamento, graças ao glorioso Amazonas. Ainda no primeiro tempo, o meia Luan Dias e o atacante Caio Dantas foram substituídos naquele jogo por lesão. O Luan Dias sofreu um pisão e deu lugar a Xai. Enquanto que o Caio, ele sentiu a coxa e saiu para a entrada de Lucas Paraíso, que foi lá e meteu aquele golaço lá. Já no final da partida, o volante Camacho precisou deixar a partida por conta de dores na região cervical. Que nossos jogadores se restabeleçam o mais rápido possível. E a gente vai ter uma oportunidade aí, infelizmente dessa forma, mas uma oportunidade de treinar, de ver o time jogando sem o Camacho, né? Vamos ver se vai ser bem aproveitada essa oportunidade. Caique e Lucas Araújo são opções no setor para substituí-lo. Júnior Rocha reforçou a confiança no elenco e desejou que restabeleçam logo os jogadores que se machucaram. É uma boa oportunidade para a gente dar uma girada no elenco e também dar oportunidade para outros jogadores que estão vindo aí. E também, quem sabe, não entra o Rafael no segundo tempo, seria bem legal. Vamos então a provável, a gente nunca sabe, os caras não divulgam antes, tá? A provável escalação do Guarani para essa noite contra o Curitiba. Bora lá? Coritiba e Guarani pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2024, nesta terça-feira, dia 14, dos 5, às 21h30, no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba. Árbitro Jonathan Benkstein, Pinheiro, do Rio Grande do Sul, e os assistentes Alex dos Santos, de Santa Catarina, e Leirson Peng Martins, do Rio Grande do Sul. No VAR, Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás. Bom, é um jogo que é difícil a gente fazer um prognóstico, fazer uma previsão. Porque, primeiro, o Curitiba vem de crise, está numa crise aí, com a demissão do técnico Guto Ferreira, após a derrota de 1x0 para o esporte na noite de sexta-feira, dentro de casa, né? E hoje vai a campo com um interino, um técnico interino. Já o Guarani, ele terá os desfalques, que a gente sabe que os jogadores que machucaram, porém tem uma confiança do treinador, uma confiança do torcedor, depois da primeira vitória contra o Botafogo. Então a gente está um pouco mais animado. E, nos retos, eu torcei para o Bugri, né? Hoje à noite, torcei para o Bugri. E não se esqueçam que no intervalo vai ter a live do intervalo. Vocês entram aí, tem a notificação, deixei o cardzinho lá no começo do vídeo. É a live do intervalo para a gente bater aquele papo legal, para falar um pouquinho da partida. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative sempre o sininho para não deixar para trás, para receber todas as notificações. E não se esqueçam, Campinas tem dono. Quem nasceu a associação nunca, nunca, jamais será futebol clube. Avante, meu Bugri, hoje e sempre Guarani, a nossa estrela ninguém apaga. Abraços, amigos, voltam então na live do intervalo. e também depois no pós-jogo para vocês. Grande abraço, pessoal. Fui! Fui! E aí E aí Amém.